Meu Deus do céu! O que que você fez, mano? A qualidade do vídeo tá mal boa? É, gente, eu fiz algumas mudanças, eu descobri um jeito muito maneiro de conseguir conectar a minha câmera pra mostrar a imagem dela no OBS. Então a qualidade dos vídeos daqui pra frente vai ficar exponencialmente melhor. É tipo, eu não tô nem acreditando que tá tão bom assim, eu tô me vendo no monitor e parece que eu tô no estudo de gravação profissional. Eu usava uma webcam antes e isso aqui tá tipo, absurdo. E sem muito mais enrolação, hoje eu vou mostrar pra vocês um sistema operacional baseado em Linux chamado Chimera OS. Mas antes, para os desavisados, o que que é Linux? O que que é sistema operacional? O que que você tá falando? Sistema operacional no seu computador é basicamente o Windows, o Mac OS e o Linux. Linux não é um sistema operacional, tipo, você não pode simplesmente pesquisar Linux, download no Google e baixar o Linux. Isso não existe. Linux na verdade é um kernel, ou seja, ele vai cuidar de todas as funções do seu computador, tipo, ligar, desligar o computador, cuidar da temperatura do seu processador, travar se o seu processador ficar com um uso muito alto. Enfim, o Linux basicamente cuida de todas as partes mais técnicas disso. Ele foi criado por um cara chamado Linus Torvald, há mais ou menos uns 40 anos atrás, faz bastante tempo. E aí, por causa disso, muitas empresas e muitos indivíduos e muitos grupos de comunidades começaram a pegar esse kernel que ele montou e fazer sistemas operacionais em cima desse kernel. Exemplo disso é o Ubuntu, o PopOS, Linux Int, Art Linux, são todos eles baseados em Linux e eles são bem diferentes entre si. Se você usa um celular Android, você já tem o kernel Linux no seu celular. Afinal, o Android foi construído em cima do próprio Linux. Enfim, o que é muito legal sobre o Linux é que você pode ter uma gama muito, muito, muito doida de sistemas operacionais diferentes. Tem o sistema operacional da Barbie, acho que é, como que é? Barbie ou é essa? Peraí. Tipo, sério, o pessoal pega o kernel Linux e faz qualquer coisa em cima dele. Desde o sistema operacional de celular, que é o Android, até, tipo, o sistema operacional da Hannah Montana, sério. Hannah Montana Linux, isso existe. E até soluções mais profissionais, mais enterprise, tipo o Red Hat Linux. Que, inclusive, é utilizado muito em servidores e computadores profissionais ao longo do mundo. A própria Disney usa Red Hat nos computadores deles e servidores pra renderizar aqueles filmes da Pixlr e etc. É bem legal. E se você tava dormindo debaixo de uma pedra esse tempo todo no mundo da tecnologia, você provavelmente não deve saber que a Valve, a dona da Steam, tá fazendo um console portátil chamado Steam Deck. Ele vai rodar Linux e, basicamente, vai ser como se fosse um Nintendo Switch dos videogames. Só que a diferença é que você vai jogar todos os jogos da sua biblioteca Steam, que você já tem, se você estiver claro, né, nele. E o que é muito interessante é que, até pouco tempo atrás, tipo, uns 4 anos atrás, rodar jogos no Linux era uma coisa bem difícil. Ou a empresa tinha que fazer um quality pra Linux, ou seja, compilar todo o jogo pra poder rodar no Linux. Ou era usado o Wine, que é basicamente um layer de compatibilidade pra rodar jogos de Linux no Windows. Não. Ao contrário. O Wine também roda qualquer programa, na verdade. Mas o problema é que o Wine, ele não foi muito projetado pra jogos em si. Ele foi mais projetado pra programas, tipo, rodar o Word no Linux. Foi aí que a Valve chegou nessa brincadeira e criou o Proton. O Proton é um layer de compatibilidade que pode rodar jogos de Windows no Linux. E o Proton chegou num nível tão louco que, em alguns casos, o desempenho dele até ultrapassa o desempenho do próprio Windows, rodando nativamente. Isso porque muitas pessoas instalam o Art Linux, então elas instalam só aquelas coisas extremamente necessárias pra o sistema funcionar. Então o sistema fica muito leve e sobra muito espaço pro jogo rodar. Alguns desses jogos são o Doom de 2016, que roda, tipo, até melhor em alguns computadores do que roda no Windows. É só pra você ver como o Linux tem muito futuro nesse cenário de jogos. Ele ainda tem um longo caminho pra ir, mas enfim, tá muito bom já. E já dá pra jogar muito, muito, muito jogo. A maioria dos jogos de campanha que você quiser jogar, você já vai conseguir jogar. Principalmente aqueles que rodam em DirectX 11. Eu vi que o DirectX 12 ainda perde um pouco de desempenho, mas o DirectX 11 já tá, tipo, perfeito na maioria dos casos. Enfim, eu já citei um monte de sistemas operacionais diferentes aqui, baseados em Linux. Mas o que eu vou mostrar hoje pra vocês é o Chimera OS. Ele veio com uma proposta de ser basicamente uma alternativa ao Steam OS. Se você acompanhou a evolução do Linux e a Steam, em 2013 a Valve criou as máquinas Steam OS. Que basicamente era um computadorzinho bem pequenininho que rodava Linux nele. O problema é que naquela época o Proton ainda não existia. E naquela época algumas empresas até fizeram pósitos pra Linux. Tipo, por exemplo, o Hitman, que foi um dos jogos, os jogos do metrô todos tem pra Linux. Foi essa iniciativa da Valve de tentar trazer todos para o Linux. Só que as empresas não vão querer, porque a taxa de usuários que usam o Linux na Steam é menos do que 1% atualmente. Então eles vão sem ter necessidade de fazer isso. Então em vez da Valve ficar puxando eles pra fazerem pósitos pro Linux, o que eles fizeram? Fine, I'll do it myself. Eles chegaram lá e fizeram o Proton, pra rodar todos aqueles jogos de Windows que já funcionam no Windows, no Linux. A maioria já tá funcionando, eles tão melhorando cada dia, corrigindo bugs, melhorando a compatibilidade. A perda de FPS é tipo assim, menos de 10%. Se você tiver um monitor de 60 Hz e o jogo rodar 70, por exemplo, você nem vai ver a diferença de FPS. Mas enfim, o Chimera OS é totalmente gratuito e ele é legal porque ele não tem uma interface de desktop. Você não pode, por exemplo, abrir um Google Chrome nele ou fazer coisas. Em vez disso, o que você faz é que você loga direto na interface do Steam Beam Picture. Não sei se você já viu isso, mas quando você conecta um controle no Steam, você pode abrir a interface de tela cheia dele, de televisão. Que é basicamente a mesma interface que era usada no Steam OS antigamente. E antes de baixar esse sistema, uma das minhas dúvidas era, será que ele não é simplesmente um sistema Linux que tá rodando, tipo, uma interface bem básica? E simplesmente com uma Steam instalada lá e mais nada? Não faz nem sentido. Mas na verdade não, ele realmente usa a mesma base do Steam OS, porque quando você inicia o sistema, ele tem uma imagem de que a Steam tá atualizando. Ele realmente tá usando a mesma interface que o Steam OS usa, o mesmo software, a mesma base. Eu realmente não sei como isso funciona, não sei se a Steam disponibiliza isso pra gente baixar. Eu também sei porque eu já baixei o Steam OS no meu computador e é exatamente daquele jeito. Então a diferença é que o Steam OS ainda é um pouco maior, porque ele ainda tem uma interface de usuário, tipo, você pode abrir o desktop e fazer coisas nele, baixar a Xbox, o Chrome, fazer o trabalho da faculdade. Agora o Chimera OS não, ele é focado extremamente em jogos somente. Estritamente em jogos. Você simplesmente vai abrir a sua Steam e vai jogar os jogos, vai baixar os jogos e vai jogar. Com esse layer de compatibilidade do Proton, a maioria dos jogos já são jogáveis. E o diferencial do Chimera OS em relação ao Steam OS é que primeiro, ele recebe muitas mais atualizações, porque a real é, o Steam OS atualmente tá morto. E ele é baseado em art, ou seja, ele vai receber todas as atualizações de todas as coisas novas no dia que elas lançarem, ou pelo menos na semana, não sei se exatamente no dia. E as atualizações são completamente seamless, ou seja, você nem percebe que ele tá atualizando. É muito legal, eu achei muito maneiro. E eu vou colocar aí algumas gameplays. Primeiro eu entrei no Steam OS, né, bloguei lá, coloquei minha conta e tudo já tava baixado. E aí como eu tava curioso pra testar, eu baixei um jogo rapidinho, que foi o Ultimate Chicken Horse, que eu tenho comprado na Steam. Acredito que ele tenha uma distribuição no Linux, então é um tipo de exemplo de jogo rodando totalmente no Linux, sem layers de compatibilidade de Proton nem nada. Depois eu fiquei mais curioso ainda e eu baixei Dark Souls Remastered, que eu tenho na Steam. Aliás, jogo maravilhoso. Eu baixei ele e ele fez algumas coisas lá depois de baixar. Ele provavelmente tava processando shaders, baixando coisas de compatibilidade do Proton, etc. O jogo abriu bem rápido e rodou perfeitamente. Rodou exatamente igual rodava no Windows. No início ele deu algumas travadinhas, mas provavelmente é porque ele tava processando shaders. Quando você abre um jogo de Windows no Linux, na Steam, através do Proton, ele utiliza um sistema de processamento de shaders. Ele basicamente vai processar aqueles shaders pra melhorar o desempenho do jogo, o tempo de loading. Porque se você rodar um jogo, que já é bem pesado na CPU, e ficar processando esse layer de compatibilidade em tempo real, vai acabar perdendo muito desempenho. Então o que a Steam faz, eles basicamente pré-processam esses shaders, que precisam ser processados na hora, com layer de compatibilidade, pro seu CPU ficar bem de boa só pra rodar o jogo. E eu percebi que quando eu abri o Dark Souls Remastered pela primeira vez, ele parece que tinha pulado esse passo. Então eu tava vendo umas travadinhas no começo do jogo. Só que isso melhorou depois. Provavelmente foi quando ele terminou de processar os shaders, porque a Steam também processa os shaders em segundo plano. E aí quando eu senti bastante, assim, que parece que ele terminou de processar os shaders, aí o jogo, tipo, rodou perfeitamente. E aí você pensa, qual que é o diferencial que o Kimber OS tem que, por exemplo, o Pop OS não tem? Ou o próprio Ubuntu, ou o Manjaro, o Linux? O que que tem de diferencial? Primeiro que você vai ter uma experiência de console, né? Você vai rodar o sistema operacional inteiro com aquela interface de console, que é o Steam Big Picture. Aliás, eu descobri uma coisa muito legal. O Steam Big Picture tem uma música de fundo, tipo a música do Playstation, etc. Você tem que ir nas configurações de áudio de habilitar. E é muito bonitinha a música, eu nunca tinha ouvido antes. Eu imagino muito você, tipo, deixando o computador na sua sala, conectado na TV. E aquele negócio de fundo ali, bonitão, assim. É uma interface totalmente de console. Você vai conectar os controles, vai estar tudo lá, vai ser tudo direto. Assim, você pode até configurar o Windows pra fazer isso, só que não é tão seamless, assim. Não é tão direto ao ponto, sabe? Quando você ligar o computador, você vai ter que digitar sua senha, etc. Não, no Steam OS não. Você simplesmente vai entrar, vai fazer aquela entrada de console bonita. Você vai ter os seus jogos. Por isso que eu acho muito legal. E o diferencial que o Chimera OS tem em relação a qualquer outra distribuição Linux é que eles têm uma coisa chamada Chimera App. Quando você tiver com o Chimera OS ligado no seu computador, se você pegar um celular, outro computador ou qualquer coisa e digitar o IP do seu computador ali no outro dispositivo, você vai acessar o app do Chimera. Lá você pode instalar jogos de qualquer biblioteca. Você pode instalar jogos da G.O.G., da Aligog, né? Instalar jogos da Epic Games. Eles vão ser automaticamente adicionados. Pra testar isso, eu baixei o Abzu. Eu devo ter gravado um vídeo aí, deve estar rodando no fundo já. E foi, tipo, extremamente simples. Eu só loguei com a minha conta da Epic Games, abri lá a minha biblioteca no Chimera App e apelotei pra baixar. E o legal disso tudo é que ele já configura todo o Proton pra você, ele já faz todo aquele layer de compatibilidade, já deixa o jogo na sua biblioteca certinho pra você abrir. Eu fiz o teste com o Abzu, porque quando eu tava rodando o PopOS no meu computador, eu tava tentando configurar essa questão do Epic Games e eu não conseguia fazer o meu controle de PS5 funcionar nele. Porque parece que quando eu abri o jogo pelo Proton da Steam, ele não ativava o Steam Input. Agora o Chimera OS, ele baixou isso tudo automaticamente e já configurou todo o Proton pra mim. Então, quando eu abri o jogo com o meu controle, ele basicamente já configurou tudo e a configuração de controle foi carregada. Ou seja, o controle funcionou perfeitamente, consegui jogar, foi mó legal. E, pô, eu consigo imaginar muito bem, assim, você com o computador na sala, na TV da sala, tá com o seu smartphone ali, vendo os jogos aí, ah, eu quero jogar Abzu. Aí você toca, ele baixa todo, você abre e joga. Porque, por exemplo, esse é um tipo de coisa que não vai ter quando você tiver um computador rodando Windows ou Linux, até uma distribuição desktop, né, tipo PopOS ou Ubuntu. Se você deixar ele ali parado na sua sala, você vai ter que pegar um mouse e um teclado, baixar o jogo e aí configurar tudo e depois você vai poder pegar o controle e deitar no sofá. E se tiver alguma coisa acontecida que você esqueceu de mudar, você vai ter que levantar de novo e até lá e fazer. Agora, o Primera App, ele tem todos os controles possíveis no próprio aplicativo. Então, você pode ficar simplesmente com o celular sem um controle remoto. Você pode abaixar e aumentar o volume, você pode reiniciar o sistema, pode fazer um monte de coisa. E se você tem um controle de PS5 igual a mim, se você baixar jogos na Epic Games, pode ser que o controle nem funcione de primeira. Então, você ainda vai ter que baixar algum outro programa, tipo o DS4 Windows ou o DualSense X, que, aliás, eu descobri recentemente, é muito bom, pra poder jogar o jogo. Agora, o Primera App, ele simplesmente configura isso tudo automaticamente. Eu gostei bastante. Gostei bastante da experiência. Eu esperava que seria bem pior, eu esperava que o desempenho do jogo seria bem pior, mas não, rodou muito bem. A interface é super fluida. Agora, algumas coisas que estão faltando, porque nem tudo é positivo, né? Primeiro, é legal que ele não tenha uma opção de desktop, você não possa abrir um desktop ali, ele não tem, tipo, uma interface de desktop, além do Steam Big Picture. Só que se você vai deixar isso no seu computador, que fica no seu quarto, talvez isso seja meio extremo, porque, eu não sei você, mas, tipo, eu uso meu computador pra várias coisas, além de jogar. Então, talvez não seja a melhor opção. Agora, se você vai deixar aí na sala, na TV, é maravilhoso pra isso, porque tá tudo ali, tá tudo na interface de TV, perfeito. E outra coisa que eu gostaria de ver também é suporte a monitores ultra-wide, porque quando eu coloco aqui, ele fica limitado ao 1920x1080. Meu monitor tem resolução de 2560x1080, que é ultra-wide, 21.9. Ele não dá suporte. Mas eu sei que isso é um problema da própria SteamOS, porque quando eu baixei a SteamOS, também não funcionava. Não é uma culpa do KimerOS. E é isso, o sistema KimerOS, ele é gratuito, você pode simplesmente abrir o site do KimerOS, baixar, queimar ele pra um pendrive usando o Rufus ou o Etcher. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial de como fazer isso. E a instalação é bem simples, eu até esperava que fosse ser um pouco mais complicada. Ela não tem uma interface bonita de instalação, na hora que você vai instalar, é tipo, parece que você tá instalando o Windows 98 no seu computador. Mas é tipo, é tão simples. É literalmente só você apertar Enter, e com a setinha pra escolher o disco que você vai instalar, eu instalei no meu HD, né, e dá Enter de novo. Aí ele vai fazer tudo pra você, e vai entrar na interface da Steam, ou seja, é muito fácil. E aliás, o fato dele não ter uma interface de desktop, também é uma vantagem, porque o instalador dele é muito pequeno, tem só 600 MB. É muito rápido de baixar, muito rápido de queimar a imagem no pendrive, e instalar depois, é muito legal. Uma experiência bem, bem, bem tranquila. E lembrando que ele não consegue funcionar com dual boot no mesmo disco, você vai precisar de um disco separado pra fazer isso. Se você quiser fazer dual boot, claro. Eu fiz, o meu Windows tá no SSD, e eu instalei ele no HD pra testar, etc. Eu vou manter ele no meu computador? Provavelmente não. Se eu tivesse um computador que fica na sala, especificamente, que eu não vou usar pra fazer trabalho de faculdade, que eu só vou usar pra jogar deitado no sofá, eu até usaria. Sério mesmo. A experiência é tão suave, tão gostosa, que dá vontade de usar. Todos os controles funcionam, todos os jogos estão lá, alguns jogos não tem compatibilidade ainda, mas a Steam vai trabalhar em cima disso no futuro, e é uma experiência muito boa no geral. Então, recomendado. Game of Thrones é muito legal, foi muito legal de testar. Se você quer ver mais vídeos de Linux no canal, comenta aí embaixo o que você achou desse. Me conta se você quer ver mais vídeos de Linux. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Tchau.